Casa da Tânia hoje ou que tanda hoje? Como será que tá, hein? E aí Olá, aventureiros! Eu sou a Erika E eu sou a Sheila e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E vocês pedirem, nós viemos finalmente conhecer a Casa da Tânia Complicada para alguns, não é mesmo? Nós já viemos aqui, mas hoje nós vamos entrar e almoçar uma comida que eu vou te falar Tá prometendo, tá? Tá prometendo demais! Ficou curioso? Então, vem com a gente! E nós já estamos aqui no Quitanda Pera, 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 não Calma A Casa da Tânia, né? Um lugar que vocês pediram demais E nós estávamos morrendo de curiosidade Porque já experimentamos a Marmitex, né? Todo mundo já sabe disso aqui no canal A gente só levou pro cachorrão a Marmitex Que experimentou também, mas a gente queria vir aqui ter a experiência completa Conhecer a Tânia e a Casa da Tânia, não é mesmo? Então, assim, a nossa cozinha é uma cozinha que a gente usa vários elementos Porque fala assim, que cozinha que é a cozinha paulistana? Sim A cozinha paulistana, gente, dá pra dizer que a gente tem uma única cozinha em São Paulo? Não Não dá, né? Dá pra dizer que o árabe não é brasileira hoje? Não Não tem como Dá pra dizer que pizza não é da nossa cultura? Não tem, mas é, não é? Então, assim, aqui o que nós temos hoje de entrada? Um tabule com pepino e uma salada de alface com molho de manga com maracujá Que é uma das geleias que a gente vende Ô, delícia, eu já tô com água na boca, gente Porque olha só, o cheiro tá maravilhoso e tá lindo demais, cara É muito bem preparado, né? Assim que a gente entrou aqui, já veio o cheiro, Tânia É verdade Ai, meu Deus, que cheiro de comida boa, né? E a gente já tá vendo que tem muita novidade aqui, né? Tem, mas a gente tá meio vazio, porque foi Natal e Ano Novo A nossa loja esvaziou Licores, tenho geleias, cachaças, molhos de tomate, vinagre de pitanga Olha! Doce de mamão, um doce de mamão espelhado que vocês vão provar na sobremesa Ai, que delícia, já estamos ansiosas, né? E hoje eu tenho milanesas de bife, frango ou berinjela Gente, e aqui eles têm duas opções pra você poder comer e se deliciar com a comida maravilhosa da casa da Tânia A primeira opção é o menu executivo, que atualmente tá custando R$42,00 por pessoa E tem uma outra opção que vem entrada, prato principal e sobremesa por R$63,00 por pessoa Já informo também que esses valores podem mudar, então é sempre bom checar com eles antes, né? Eu vou falar, a gente prefere aquele menu que vem tudo, né? É lógico, né gente? Comer tudo bom e melhor Mas todos os dias é o mesmo cardápio? Como é que funciona aqui? Não, cada dia da semana tem um prato diferente, ou seja, hoje a gente pediu aqui A Tânia falou aqui pra gente o que que tinha, mas depois ela falou que tem uma galinhada mineira Que a gente ficou com vontade e a gente acabou pedindo A galinhada mineira e o bife é milanesa Mas é cada dia da semana que a pessoa vier, ela pode... Agora domingo é tradicional frangão assado, né? Nossa, frangão assado na brasa ali, que isso! E é um dia super disputado aqui, né? É verdade, a Tânia tava falando só tem pro mês que vem, não tem mais reserva pra agora E pra você vir aqui na casa da Tânia, você precisa fazer a reserva no telefone deles, tá? Fala sério, olha essa salada, cara, e que chique A própria Tânia vir aqui na brasa e colocar um olhinho aqui Tô emocionada Olha, muito fofa Demais Uma pessoa maravilhosa que já chegou com um sorrisão, só não deu pra ver por causa da bata Só não deu pra ver por causa da bata Desde quando você chega aqui, é maravilhosa Verdade A casa é muito aconchegante mesmo E eu vou falar, tá bonito demais Tá lindo demais, olha isso, gente Tabule, pepino e alface Eu já vou me servir aqui um pouquinho, que é pra experimentar, que eu tô com água na boca, né? E eu tenho certeza que vocês aí também devem estar passando por isso Eu tô, eu tô, eu tô Por isso que eu indico que vocês venham conhecer também a casa da Tânia Porque vale muito a pena essa experiência Porque eu já tô gostando, né, gente? Ai, gente É aquilo que a gente fala, não é só comida É o local, é o ambiente E aqui já tá, tem tudo isso, né? É muito aconchegante, né? É muito aconchegante, cara, olha isso Você pegou o molhinho? Peguei o molhinho Tô doida pra saber desse molho, gente Óbvio, eu badei quando eu coloco o molhinho Vocês não vão pegar o molhinho? Molho de maracujá com manga da casa da Tânia Ai, que delícia Mano É muito bom? Nossa Pepininho que eu amo Tabule Que a gente é apaixonada, né? Demais Esse molhinho que ela jogou aqui de maracujá Com manga Com manga, né? Meu, é perfeito Maravilhoso O que se sobressai nesse molho? Porque é um molho totalmente aqui deles, né? É Olha, eu senti muito maracujá na primeira De uma forma muito controlada e gostosa A salada já está aprovada E essa é a famosa gasosa, não é? É, o que apareceu no pesadelo na cozinha O Jacão falou bastante sobre isso aqui Falou, não A gente ficou com vontade, né? Ficou Ele não falou muito bem lá no programa, não Mas eu tenho certeza que eles mudaram bastante coisa aqui Gasosa de limão com hibisco Esse aqui É muito bom Esse aqui é pior que o negócio do dentista Até porque Vou falar do que a gente pegou A gente pegou de limão com hibisco E eles fazem assim mesmo Limão, hibisco, açúcar Água com gás e gelo Nossa, deve ficar maravilhoso Não tem como ficar ruim, né? Não tem como, gente Na boa E ó, é um copão bem servido E é bonito Quem fazia essa gasosa aqui antigamente Era o Luan Era o Luan Que não está aqui hoje Mas quem quiser ver o Luan Nós filmamos aqui com ele Pegando a Marmitex, né? Exatamente E ele apareceu no vídeo e tudo mais A gente vai deixar linkado aqui pra vocês E agora vamos ao que interessa Que é experimentar essa delícia Vamos ver, ó Gente, é bem refrescante Sério? Nossa Predomina mais o sabor do limão Mas dá pra sentir bem o hibisco também É refrescante, então É bem refrescante Adorei Tá tipo azedo ou docinho? Tá mais azedinho Por conta do limão, né? Por conta do limão Mas eu gosto, né, gente? Então, ó Servido Mas o que você está fazendo Segurando essa garrafa, gente? Em todas as mesas São disponibilizadas Essa água que é filtrada Naqueles filtros de barro, gente Olha só Aquele ali, ó Cara, essa água é uma delícia É verdade E todas as mesas Você pode consumir à vontade Não é cobrado nada, tá? Legal isso, né? Isso fica disponível aqui Pra quem gosta de beber Uma água gostosa e fresquinha E olha que capricho, gente Nós amamos as louças daqui, né? Nossa, demais Verdade E olha só Esse feijão A consistência dele Cheiro maravilhoso Um arrozinho E, gente Olha esse filé aqui A milanesa Com essa saladinha aqui De tomate com batata Que tem uma fina Cimenta também Que a Tânia falou Que é maravilhosa E assim Tudo muito, muito bem servido Cara Bastante, né? Dá pra você vir comer Muito bem aqui E agora Falando em comer Nós estamos almoçando Hoje Aonde? Chuta aí Na Quitanda Na Quitanda, né? Na casa da Tânia? Sim Isso é fato É Nós estamos almoçando Onde era o quarto da Tânia É verdade Olha só Todo mundo fica se perguntando, né? Mas olha onde que a Tânia Tá dormindo Já que fizeram, né? Esse cômodo aqui, né? Do quarto dela O que que aconteceu e tudo mais? Agora eu vou ver a sucoaco Eu Sucoaco Não existe mais Porque aqui usou esse espaço Pra caber mais gente Exatamente E esse espaço ficou muito lindo, cara Ele é lindo É aconchegante E hoje Tá chovendo aqui em São Paulo Então tá muito gostoso Almoçar aqui, gente Eu deixei cair Aí é você que tá olhando É claro Tô com maior fome Novidade Eu tô com água na boca Vou começar a fazer essa salada aqui Que já tô com água na boca Saladinha de batata com tomate É fria? É fria É fria Nossa, maravilhosa E eu amo batatinha, né? Verdade E agora bora experimentar esse bifão aqui A milanesa, cara Com arrozinho e feijão já misturadinho Você tá babando Inclusive a gente tava até brincando com a Tânia aqui Que é tudo tão bom Que acaba engordando de tanto tempo, né? É verdade Porém, ela disse que não Como é tudo muito bem feito Preparado com muito capricho E ingredientes super saudáveis Você pode comer bem E não engordar comendo certo Olha que coisa boa Ai, que coisa boa, gente Olha, eu vou te falar, hein Um filézinho dessa milanesa sequinho É muito difícil E olha que a gente come vários por aí, né? Nossa, verdade Teve uma vez que a gente comeu, gente Um filé desse Era mais óleo que filé Pelo amor de Deus Tá bem chocado, né? Isso é louco Isso aqui não, vocês podem ver, ó Sequinho, olha É sequinho É muito sequinho mesmo Olha que incrível Sequinho, gente, olha só Olha que fininho É, eu vou até cortar pra vocês verem Que a carne realmente é macia, tá? Opa, caiu aqui Mas olha só Hum Uma delícia, suculenta, delicioso E eu vou comer a famosa galinhada mineira Que tá com um cheiro divino aqui, gente Só pra mostrar pra vocês Ela pode ser comida aqui Nessa cumbocinha mesmo Que eu adorei Já quero levar pra casa Mas não quero Qual, né? Sempre Sempre Ou pode ser colocado no prato Eu vou na moda tradicional zona aqui E vou comer aqui dentro mesmo E só pra mostrar o que vem aqui pra vocês Vem um ovinho E quiabo 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 é uma polêmica É uma polêmica, não é? Até entre a gente aqui, eu e a Erika Eu gosto de quiabo Exatamente Ela gosta de quiabo Eu sempre tive um recente de comer quiabo Porque minha mãe não gosta de quiabo Ela me influenciou, né? É verdade Mas eu comi uma vez Que sua mãe fez E eu gostei, né? Gostou Gostou É verdade Eu vou ser sincera aqui Ela comeu Ela gostou Mas não sei se ela quer comer de novo, não Eu posso experimentar Porque a gente tá nesse canal aqui Porque é pra experimentar É verdade Com certeza O que mais que vem nessa galinhada? Vem o franguinho, né? Vem o frango desfiado Ela falou que é o frango assado mesmo, né? Olha, já vamos ter gostinho do frango assado Tomate Certo Esse daqui Se eu não me engano É, como que é o nome? Ora Pronobis Ora Pronobis, né? É assim que fala? Eu acho que é, né? Aproveitando, tá aqui Tânia, vem aqui Tânia, você tá aqui Nos ajude Vamos lá e Tá tudo bem Agora a gente quer saber Isso daqui como que é? Ora Pronobis Ora Pronobis Pronobis Uma das lendas Não é lenda que negros não entravam na igreja Certo Os negros não podiam entrar nas igrejas Então eles faziam as cercas vivas Porque isso é uma cactácea Ela parece uma roseira Ela tem espinhos bem grandes Certo Então Eles não podiam passar por essas cercas Então a lenda diz Que quando eles colhiam essas folhas e comiam Eles se sentiam muito mais fortes Porque ela é absolutamente hipoteica A gente fala que é a carne dos pobres Olha Então assim Você pode Num estado de anemia Você come a Ora Pronobis Que ela super ajuda Sério? Eu tinha que ter conhecido isso antes Gente Eu já vou comer puro aqui então Então come puro Que eu quero saber também Qual que é o sabor Do Ora Pronobis É bom? É gostoso O que que lembra? Não é amargo Não? O que que lembra? Uma boa pergunta Porque ele tá misturado no frango Eu vou falar que é frango Ah, entendi Lembra frango Lembra frango Eu não gosto de coisa amarga Eu falo sempre a Erika Eu sou difícil de comer essas folhas assim Qual que é o nome daquela folha que eu não gosto? É rica? Escarola Escarola? É Eu sou muito fã Eu acho meio amargo Mas eu como Aham Esse aqui não tem nada a ver Ah, entendi A referência não é essa Tudo bem A referência não é essa Hum O cheiro tá divino Ah, creme Acabei, creme Nossa, que delícia Gostoso? Gente, é molhadinho É muito suculento O tempero é suave Dá pra sentir o sabor muito do frango, do molho e do arroz, tudo junto Ai, que delícia Tá perfeito Deixa eu pegar esse ovinho aqui Você já tinha comido galinhada? Nunca E é um prato que você voltaria a comer, então Com certeza, absolutamente Enquanto você devora aqui, vamos falar um pouquinho sobre quando passou o programa O programa passou em 2021, né? 2021, mas foi gravado em 2020 Não passou por causa da pandemia, né? Então se você está aí procurando como está a casa da Tânia hoje Ou como está o Kitanda hoje Saiba que se passaram dois anos É, já é 2022 e a gente veio aqui, ó Exatamente Então o que aconteceu? Eles fecharam por um longo período Verdade Fizeram só uma Marmitex, né? A gente até inclusive pegou pra gravar e tudo mais E o restaurante não estava funcionando Não estava Em novembro de 2021 ele voltou a funcionar Meio restrito ainda, né? Até por isso que a Tânia falou que só está recebendo as pessoas aqui no salão Feito reservas, entendeu? Então não tem como vir aqui direto e comer Exatamente Que é pra ficar bem, assim, organizado Seguindo as normas Pra segurança de todos, né? E aí nós viemos em 2022 Pra saber como de fato está o Kitanda hoje Ou casa da Tânia hoje E tá maravilhoso Depois de dois anos do programa, né? Hum Bom? Eu tô amando tudo aqui, cara Eu queimei minha boca aqui com a galinhada Mas, meu, valeu a pena Olha lá, ela já misturou a galinhada com o meu prato Ou seja, a gente que faz um misturado Mesmo que é pra comer de tudo um pouco, né? Gente, se liga nesse prato que a Tânia trouxe aqui pra nós Ela chama de poupurri de doces Olha, eu vou falar, hein? Poupurri de doces é um sonho pra mim que ama doces, né, gente? Fala sério Ai, que parece uma formiguinha, meu Adora Pra mim o auge, eu sempre falo aqui, é a sobremesa Eu amo salgado, amo experimentar as entradas Mas eu fico numa expectativa pra sobremesa E eu vou falar Olha a quantidade de doce que tem aqui, hein? É muita coisa, gente Esse daqui, ó, é de manga com maracujá Essa daqui é aquela cocada maravilhosa Eu amo cocada E olha só a consistência, gente Gente, que cremosa Dessa cocada cremosa E falando em coco Nós temos aqui a parte de dentro do coco, ó Do coco verde, né? Olha que legal Olha a finura, gente Olha isso Olha essa finura aqui Que coisa linda, hein? Que bonito É bonito de se ver, né? É bonito demais E olha essa daqui Isso daqui, gente É chamado de mamão espelhado Dá pra ver que ele é bem transparente, né? É bem diferente Lindo, lindo, lindo E eu arrisco a dizer, cara Que isso aqui tá muito bom Porque só de tá bonito aqui Já me dá água na boca Hum, tô com água na boca também Bora experimentar, então Eu vou começar por esse mamão espelhado Porque tá realmente muito bonito Eu nunca comi nada do tipo, gente É bem diferente É bem diferente mesmo, né? E essa cara É bom É bom Tem gosto de mamão É mamão mesmo Não é? Como filha, neta Enfim Toda a família materna de menina Que sou Já comi muito doce de mamão por aí E esse é muito diferente do que eu já comi Mesmo? Porque assim Parece, se você olhar assim Ah, parece que é seco Mas não é Ele é muito gostoso Muito molhadinho Aquela caldinha aqui Que completa, gente Super Aprovado Sério mesmo E tem um gosto mais cítrico Tem um gosto do mamão É mais doce O que que é? Pra quem comeu já o doce de mamão Ele tem Lembra-se o doce de mamão Mas ele é muito mais suave Não tem aquela coisa açucarada, sabe? Entendi É bem gourmetizado de uma chefe É, chefe renomada Tô indo arrumar, né, gente? Eu vou aproveitar e pegar essa parte aqui Que você experimenta essa, pode ser? Pode ser, tá ótimo Já que eu tô na lâmina, né? Eu vou pra esse daqui Que é um coco laminado também Olha, parece um sashimi de coco Não parece o peixe branco? Olha, é verdade Olha Como eles conseguem deixar essas coisas tão boas A gente já comprou coco Como ele comeu, né? Aquele coco Aham Achei ano Eu vou te falar Aqui Tá muito gostoso Não tem nada a ver com aquilo, gente Tá super gostosa A textura, sabe? Quando você morde A textura? A textura Não tá com a coisa Sacra, cracra, cracra Não Ai, sei, sei Tá macio, então Tá macio, tá suave E tá muito gostoso Aprovadíssimo, gente É sério Eu vou começar pela compota de maracujá Porque maracujá geralmente é mais amargo, azedo Azedo, é isso E a cocada a gente já sabe que é bem doce Então pra não ficar mais azedo ainda Eu vou no maracujá Maravilhoso isso aqui Bom? Eu já sabia que ia ser bom Porque aquele molho Tava divino, né? Já tivemos um spoiler, né? É E é muito suave Não tá nada de azedo De amargo Isso aqui não Eu não sei se ela cozinha o maracujá Mas como é que ela faz pra cortar o maracujá Enquadradinho assim? É sério? Como que corta o maracujá? Loucura E tá muito macio Dá na boca, Magda Gente, eu tava tentando entender aqui O que a Sheila tá falando Sobre cortar o maracujá enquadrado E a compota é de manga Com maracujá É Eu achei que era só maracujá Mas é por isso que é cortado em quadrazinho É claro É manga Ó, é manga Vamos aqui na cocada Engraçado falar de cocada Porque meu pai Ele fazia cocada Eu só não experimentei Ele nunca fez pra mim Né, pai? Mas diziam que era muito bom Deixa eu ver o da Tânia Se é gostoso Meu Deus Eu vou morar aqui Vai morar aqui? Eu vou morar na tua casa Uma das perguntas Que todo mundo faz aqui pra gente Sobre a casa da Tânia Que tanta Os funcionários que participaram do programa Ainda estão trabalhando lá? Não Hoje em dia a equipe é nova Afinal, passaram-se dois anos É muito tempo Então o pessoal renovou O pessoal que tá aqui é super simpático O Leandro é velhão, gente Muito bem E o Luan, assim Como a gente já comentou Ele tá muito focado na faculdade E não tá vindo pra cá no momento Mas sempre tá por aqui também Quando é preciso ele ajuda Mas tá focado lá Na faculdade dele É, afinal O Luan é sobrinho da Tânia Exatamente Pra quem não sabe O Luan que é garanhão, né Que todo mundo fica Querendo ficar raloando Hoje a gente estava aqui Mas da outra vez que nós viemos Tem lá linkadinho o vídeo Que ele que entregou a Marmitex Pra gente e tudo mais E o pessoal sempre pergunta Aonde que a Tânia está dormindo Ela está dormindo no fundo do restaurante Não é mais aqui onde estamos agora Onde almoçamos Porque foi reformado Mas ela continua sim Morando por aqui E tem o gato Tem o gato Todo mundo pergunta do gato também A gata A gata A gata É uma gata Serafina A gata Serafina continua morando aqui Com a Tânia também Então essas são as dúvidas Que o pessoal mais pergunta Pra gente, né? Quanto mais a gente brinda Mais coisas boas acontecem E olha só Um cafezinho Pra finalizar A experiência maravilhosa Eita Até o café é bom, gente Tem jeito Nossa, gente Ai, que coisa boa Agora conta aqui pra gente O que mais sobressaiu Aqui na sua experiência No caso da Tânia Gente, a galinhada, cara Galinhada Que comida boa, velho Pelo amor de Deus Eu vou querer vir comer Essa galinhada toda semana Aqui, toda terça-feira A Tânia me espera É nóis Agora eu Não é novidade pra ninguém A comida tava excelente Claro Mas os doces, gente O que que era aquilo? Nossa, bom dia É o melhor que o outro Dos quatro Eu gostei de todos Sabe o que vai dar a boca? Como assim, meu? É porque não tem como escolher Entendeu? Tava tudo realmente muito bom E é por isso que eu te pergunto Se a experiência merece Ou não merece Com certeza merece Os nossos Mini corações Aê Pessoal, se foi o vídeo de hoje Já deixa aquele likezão E se inscreve no canal Que tem muita coisa bacana Vindo por aqui Um super beijo nosso E tchau